boa tarde galera boa tarde brasil tudo bem com vocês como que vocês estão compartilha para seus amigos inscreve aqui no canal e ative o sininho boa tarde tudo bem com vocês vim falar sobre a história sobre berlin a casa de papel só tem o roi tem o berlin tem o damien tem o camerão que não se me engano tem o bruce vamos focar aqui na história além de berlin que é o novo bando do derivado de lacaripapel berlin pedro alonso está pronto para mais um atraco mais esqueça o professor alvaro norte alvaro moste quer dizer palermo palermo rodrigo de la serna ou mesmo seu filho rafael patrick criado trabalho em que está envolvendo novos aliados para os fãs de lacaripapel isso porquê enquanto seu irmão planejava o esquema que culminaria na morte do carimático vilão berlin estava em paris em uma missão perigosa mais fácilmente até antes tentando sair do termino de mais um casamento ladrão montar um bando especial com um velho amigo e outros quatro jovens todos com habilidades cruciais para executar o plano indicado uma dezena de joias de valor histórico e portanto financeiro altíssimo mais caro também é clássico para os personagens do universo de alex pina o veterano escolhe justamente o grupo de novato caras de pau e cheio de amor para dar da minha distância o lua sem a colaboração do professor do palermo berlin conta dessa vez com o dominante cria-estão ou lua para que da executar e quando saio e avaliar seu ambicioso esquema sua aparência de professor universitário, não é por acaso, também há de fato esse fato divide entre atracos e aulas na faculdade, no mais é um homem absolutamente comum, casado há muitos anos, ele não imagina como pode ser sua vida sem o apoio da sua esposa, e por isso julga as pulsões passionais do amigo, que para a surpresa de ninguém, mal terminou seu terceiro casamento, e logo encontrou em conta um novo interesse amoroso. Por isso é tão duro quando Damián é confortado com a ideia de que sua relação não é tão perfeita, quanto imaginava, ele passa por uma dor que é muito reconhecível, realmente não é algo muito extraordinário, mas para quem ainda está sofrendo uma viagem muito forte, analisou o autor de Stan Lua a uma grande aceitação, então ele precisa passar por esse momento duro de aceitação e se permitir viver. Ao longo da temporada, vamos vendo Damián ser permitido viver e seguir adiante, porque senão crescer sido em tudo isso. Roy Julio Pena Fernandes e Camilão Bergoni Vaga. Roy Julio Pena, que esteja no filme Através da Minha Janela, agora está atuando o filme do Berlim, Laca de Papel. Sou muito fã do Julio Pena, sabe? Espero que um dia venha conhecer o Julio Pena Fernandes. Além da amizade de Damian Berlim, quanto a qualidade de Roy Julio Pena Fernandes, um jovem com incontáveis passagem pela cadeia, mas mesmo assim muito habilidoso quando o assunto é assalto. Contudo, não foi exatamente sua experiência com um delito que chamou atenção no protagonista e sim sua devoção, isso porque acredite. Roy vê em Berlim uma figura quase paternal e por isso respeita seus mandos e desmandos, sejam eles quais forem. Logo, é especialmente difícil quando o protagonista pede que Roy fique de ouro em Camilão. A novata do grupo, afinal Berlim diz especificamente que seu pupilo não pode se envolver com ela em hipitose. E uma, nenhuma, nenhuma me lembra um vídeo que vim do Instagram, me lembra um vídeo que vim do Instagram, e que um pai e uma mãe colocam guloresba na frente de duas crianças e dizem, Não como os dois se você vê todo o processo dramático deles. Risão Pois bem, o que eu fiz com isso foi algo parecido, brincou Pedro Alonso. Tanto Júlio Pena Fernandes quanto Begona Bagas. Concordo com ele, eles se querem, mas têm medo, eles têm desejo muito forte. Mas colocaram os olhos do que não podiam descrever atriz, ao que o interprete do jovem ladrão acrescentou cada um tem o feio de mão puxado. Por suas razões, mas, inevitavelmente, clamo dois irmãs. Keira, Michelle, Jane e Bruce Joy Sanchez A tração inecetiva é o que Keira, Michelle, Jane e Bruce Joy Sanchez também sente um pelo outro. No entanto, nesse caso, nenhum doidão consegue entender muito bem o motivo para esse interesse. Eu conheço ela uma ex-engenheira letrônica formada com louvor de pés a cada camoelho de baladeiros, que dizem o que penso sem muito prudô ou crítica. Já ele ou faz tudo do grupo não entende como intimidação intelectual e paixão puderam se misturar tanto. São personagens muito bem desenhados e é muito engraçado. Esse antagonismo que tem explicou Michelle e Jane não tem nada a ver, de fato, mas algo físico e intuitivo. Então, é uma relação bem divertida. É isso, gente. Compartilha para seus amigos, inscreve no canal, ative o sininho, compartilha para seus amigos. Se ama a história do Beli Lacar de Papel, que vem Lacar de Papel, sabe o quanto é bom assistir. Inscreve aqui no canal, ative o sininho e compartilha para seus amigos. Valeu, obrigado, forte abraço. Fica com Deus. O amor sempre vencedor. Fica com Deus, forte abraço. Valeu!